FUZIL BOLADÃO Se bem que no inglês a gente não pronuncia Vamos dar uma aula de inglês A gente não pronuncia o S do Island Então a gente fala de Island Então vocês que fazem curso de inglês Você pode abandonar o curso de vocês E aprende comigo na live aqui Entendeu? Aprende comigo na live Aqui o negócio é frenético É Islândia, que Islândia Que cacete que Islândia Vamos lá galera, começando aqui O mapa Iarde Último mapa da final talvez, talvez será o último mapa Mas talvez, nocê, nocê Fuzil escolheu esse mapa e começou Escolheu o começário defendendo Únion já abrindo o Bomb 2 aqui Psyco tentando pescar na fresta E bem só na pistolinha Tentando ver se alguém vai morrer Tomar um res Vini Gamer olhando as costas Debuenas Como é que tá aí, retorno? Aqui estão tudo dois Tudo dois Ai meu Deus Pujar no muro Só o Zomboy Marcando Casa Verde aqui É, tá certo Tá certo Tem que marcar ali Bonitinho mesmo Doutor Doutor Pra você errar a bala Psyco Subiu na laje Na laje é ótimo Na varanda junto com o Ebay Vai ressar agora o Psyco Que morreu pra ganhada do Zomboy Isso aí O jogo tá meio estático por enquanto Já foi o minuto da partida Eu tô comendo meu frango com purê aqui de leve Eu não tô aqui marcando a varanda Ih, agora hein Desceram Vão virar o bomb Vão virar bomb Sabe a decisão Com isso eu vou comendo meu frango Comendo meu frango Ali, parece que o mapa É, exatamente Todos são passando a informação Que o mapa ficou na costinha Ali no Surprise Motherfucker Pra quem já viu o Dexter E acompanha essa série Já Não precisa nem ter visto a série Já tá ligado o vídeo Do negão que chega por trás do Dexter E fala Surprise Motherfucker Parece que já rolou Oh Drug and Night Levou o Vinny Gamer na laje No laje Mano, eu tô com o laje na cabeça Eu tô com o laje na cabeça E o pessoal da fruta tá ligadão aqui Já virou todo mundo É, mano O Dragonite que eu tava falando Levou o Vinny Calvo Gamer Vinny Calvo Gamer No deck No deck Estilo Itz aí Tá passando a minha produção Né, eles dizem aí Que o Itz K Tá muito aí no meio Jumboi aqui, ó Jumboi mato o mapa aqui Isso aí, velho Não, dá nem chance Dragonite trocando bala com o Psycho Drug and Night Levou o Psycho E bem resolve o Vinny Gamer na caruda Nossa, o Cidade de mal se perdeu Devolveu com um feijãozinho só Ah não É Pistoleiro Sem mais Jumboi Já avançando em cima do Dragonite Nossa, que isso Que que foi Que que travou Foi um carrinho no carrinho ali Bota Quebrou a perna ali É falta Jumboi É falta 1x0 para o time da Fusion Será que vai dar Fusion aí Ou retorno, será? Cara Não é por nada Mas eu tô achando Será, cara? A Fusion tá muito determinada É o mapa deles, né? É, agora é o mapa deles Eu achei que eles escolheram o Verpass É, é a Ladast 2 aqui Vem, vamos lá E bem dando o pé Com o Psycho no deck Juninho e Mapro Aqui fazendo o back Para o Psycho e bem passarem Juninho marcando o lixão Bem avançado Vinny Gamer fazendo Ooooooooh No puedo creer Dragonite levou o Psycho no deck E bem já restou o Psycho Os dois passaram para o lixão Vinny Gamer levou o Dragonite Na granada Vinny Gamer Vinny Gamer que é o Coringa ali Sempre nunca sobe no pé Sempre nunca sobe Ótimo Que nunca sobe no pé Vamo lá, vamo lá Parece que o Vinny Gamer trocando Ooooooooh Perdeu pro Zonboy Zonboy que tem um canal Eu vou falar de novo Se vocês não deram o carro Eu vou bater em vocês, né mano Zonboy tem um canal no YouTube Zonboy Plays Fazendo o Top 5 De Warface aí Então você mande suas cenas Para o cara Que o maluco vai editar Para você E vai comentar Nice Ah, vou aproveitar aqui Para jogar também Eu sou do clã da Team Menace Então temos um canal no YouTube A Team Menace TV Então dá uma ajudinha Para a gente lá Se inscreve no canal Bonitinho Compartilha essa live aqui também Para a gente alcançar O número bonito De viewers Para a gente fazer O nosso sorteio De crash De crash Nossa Que bala do Ebay Um feijãozinho Nossa senhora Mais uma balinha do Ebay Mais um agace Meu Deus Tá de Chester Dá bom Ademir Tá de Chester Ademir Tá de Marcos Ebay escrevendo no chat Tá de Chester Ah, não, cara Não posso crer Vai dar mais um HS Quarto HS Não, puxou a VPR Tá indo o buraco Puxou a VPR Não, vou narrar o Ebay mesmo Que se foda Opa, trocando bala Ah, tá vendo Só falar que vou narrar Você é gay, velho Você é gay Você não pode receber atenção É gordo assim, né Gordo assim Quer atenção E... Ai, ai Ai, surprise, motherfucker Um feijãozinho Do Deadmau Em cima do Psycho Não deu muito certo Do Psycho aí Mirando pelo Q Parece que não tá indo muito bem Na Yard 1-4 Eu esperava mais nele Nesse mapa Oh, retiro o que eu disse Retiro o que eu disse Um belo Uma piscada do Psycho Em cima do Dragonaut Lá no meio Na feira Bonitão Mapo aqui Olhando o janelão De dentro do buraco Opa, deixou restar não Deixou restar Deixa eu restar não É muito nice Vou comer meu frango aqui Comer meu frango Porque tem que comer, né Isso Vocês tem noção Como eu sou mago Eu tenho 1,90 E pesa os 57kg Sou mago mesmo E falo mesmo Deadmau Levou o Juninho No lixão Falo mesmo E agora? É tipo, vocês estão Vocês estão duvidando Ele tem 1,90 mesmo 1,90 com 57kg É pesado mesmo Xando do Dunhs no mapa Na feira Deadmau Está meio descericado aqui 4x3 4x3 Nossa, que barra do Psycho WTF Nem vi o Deadmau Voou já Meu Deus 4x2 Pega as resas na feira É muito Nossa, que barra Eu detesto trocar tiro Ali nessa posição Que o Vingamer estava Sempre Que o Xando estava Aliás, sempre de baixo Para cima É sempre Uma desvantagem Imensa Enorme Enorme Vai salver Vingamer e B De um jogador bem espertinho Enquanto o Xando já passa ali No arco No arco Vingamer trocando Vingamer usou Tá de silenciador Quem tá de silenciador Não, eu usou um botão De silenciador Ah, marotão vocês Zomba aí Marotex você, hein Meu filho Juninho junto com o Ibe Avançando para o bomba Ibeita com a bomba Que de buenas Enquanto isso Eu vou comer meu frango Comer meu frango Tem mais Tem mais Tô comendo meu frango Tá É o Ibe que tá aí na janela Não É o Vingamer Tá acercado, hein Tá acercado? Ai meu Deus, Ving Tá acercado, Ving Enquanto isso O Psycho tá olhando a base Lá de cima Zomba vai pegar Zomba vai pegar Será, será, será Será, será Nossa Foi anulado Foi anulado Foi anulado Zomba aí Que não A Tali que ajudou A Tali que ajudou A Tali que ajudou Nossa, HS de VPR WTF Meu Deus Cinco feijão, né Porque nunca é um feijão Nossa Que bala do Juninho Que foi pescado Pelo Zomba aí Infelizmente Ah, Zomba aí Foi restado pelo Vega Já fez um Jus Ali o S Enquanto isso Eu come o frango Pega as assoxando Tomei o Meio retardado Falando com a comida na boca Vamos lá 2x2 agora 2x2 E bem fazendo muito bem A proteção do bomba E 10 segundos É GG 10 segundos É GG Nossa E bem levou 3 Sério mesmo Prepare a bomba O Death Note Se subiu que nem louco Não teve nem tempo De Que isso Parece que de novo A Fusion A Fusion A Unido Tá investindo Na 1 Então Nossa A Dragonite Já mandou Aquela Aquela Neide Aquela Neide Neide Malotita Malotita De Buenas Pra levar ali O Sniper O Psyco Enquanto isso Dragonite pescou E bem De Buenas Não era feio 50% do time Já foi Quando mata o médico É 50% Sem res É muito difícil jogar O Xando já levou O Vinny Gamer O Vinny calvo o Gamer Que não conseguiu cegar O Xando com a sua careca Não rolou Não rolou direito Juninho E Mapo Mapro Né Macro Opa Macro não Opa Vão Vão fazendo Uma sobrevivência Aqui pra ver se eles conseguem Invadir algum bombe Juninho ainda tá na base Com a bomba Enquanto o Mapro Mapro Tá no lixão Tentando fazer a troca Tentando fazer a troca de Nossa Tá varando tudo O mapa ali Tá achando Tá de hack isso aí Tapinha no F9 Tapinha no girar E bota a van Juninho indo pro bombe da 2 Juninho pro bombe da 2 De Buenas Avançando na quietude Opa Trocando bala com o Juninho Achando Surprise Motherfucker Em cima da varanda Nossa Eu acho que é Fusel Hein Eu acho que é Fusel Hein Também tô achando Eu acho Eu acho que é Fusel Dessa vez Tem que ter calma Que ainda é a defesa Dessa vez A Fusel Vai largar O título De Vasco O Vasco Do Arface Que era da Team Menecy Passou para a Fusel E dessa vez Vai passar Para a Union Parece que o título De Vasco Tá rondando o game E ninguém me levou O chão E agora E agora Vamos ver 5, 6, 4 Ai meu Deus Exatamente O título Odiadíssimo Por todos os clãs Que chegam na final Dragonite já levou o Mapro Juninho mandou Uma Clema Nossa Ele tá do lado da Clema Vai tomar um TK ali da Clema Que vai ser nice Vai ser meio feio Estourou Estourou na câmera Em cima do Ebay Nossa Ebay rushou sem dó Sem dó E sem piedade O Psycho já levou o Zumboy Psycho já tá marcando Mais um na Azul Levou mais um Levou o Vegas Nossa, tá jogando nice Psycho Vai levar mais um Vai levar mais um Vai levar ninguém Vem, vem Vem, vem Vem, vem Marcando bomba Juninho Eu já vou Deadmall5 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 Dead nosso narrador X, Deadzão É só página no Facebook Vamos curtir Dragonite contra 3 Dragonite contra 3 E agora? É agora Hã? Hã? E agora? Cadê o meu remédio? Falando isso Eu vou ter que tomar uma velha Depois de jantar Depois de comer meu frango Meu frango aqui sagrado Frango é bom Dragonite Debuenas Fundo do Bomb Nossa Que bala em cima do Vini Calvo Gamer Que não conseguiu Cegá-lo Com a sua careca Bom Esse Audi Foi da Union Como desesperado Por conta do tempo da bomba Quando a bomba é plantada E sofre muita pressão É difícil Deteta Height Implanted Vamos aqui Juninho e Mapro Vamos para o Bomb da 1 Junto com o Junto com o Ative o Gamer O ataque é o Gamer O Mapro deu o pezinho Para o Juninho no Jornalão Colocou uma Clamor E saiu do Jornalão Estouraram só Clamor e Juninho Você não devia ter Você não devia ter colocado Não devia ter ficado ali Debuenas Debonitinho Vai que Xando no Jornalão Xando no Jornalão Xando no Jornalão O eBay tá cuidando sozinho Da 2 Se os caras cuidam Da 2 Vamos deixar o eBay lá Ah não Mentira O Psyco tá ali No pé base Ali no camarote Debuenas Ah tá Ah Essa tática é boa Gostei O problema é que Deixar o médico Num bobo Tão aberto É meio Estranho Isso Meio diferente Mas se dá certo Porque tem team play E aí É o eBay Exatamente Como é que tá esse rush aí Pessoal que tá segurando Bem no lixão Tá todo time no lixão Menos o Xando Marcando a base E agora hein Tá bem posicionado Todos os times Subiram o Drago Subiram o Drago A Union não se mexe Subiram na laje É rolar um churrasco É a farofa Meu irmão Vai rolar um churrasco Sim sim Você não sabia dessa Jim Esse pixel do Psyco Galera É mítico Por isso É uma vantagem Muito monstra Subir o Sniper Ali no pé base Porém Ele fica meio É muito recuado Pro meu gosto É um estilo muito Não agressivo Do Sniper Vamos dizer assim Porque Sniper Agressivo nesse jogo Até que funciona bem Ai 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 ViniGamer Eu acho que o Telfino Vai segurar o tempo Exatamente A Union vai trabalhar o tempo Os caras Sem dó Nem piedade A Union não se mexe Gente A Union não se mexe Oh Deve mal Eu vou joinir ViniGamer 2 Vamos devolver o crime ViniGamer Já tá retornando Do seu pixel Ai meu Deus Tô justificando Com o Fran O Chando desceu o Pera O Chando levou o mapa Na moral em Vegas Levou o Deadmau Levou não Eu tô com um Levou na cabeça Desde a primeira parte Que eu tô narrando Tô falando Levou Ressou o Deadmau O Psyco levou o Chando Vamos dois Ambos Subirão no jardão Ah foi pra ressar o mapa Olha Inteligentíssimo Isso Nossa O Zamboy Explorou um pixel Marotaço Ali Vamos ver Vamos ver O que a Union Vai ser capaz De fazer 4x2 Eu comendo meu frango 4x2 Vamos lá Eu acho que é da Fusio Hein É da Fusio Né Tá muito Esse Aonde com certeza É 4x2 Ou IB Ou IB emita Ou o mapa Dá uma reviravolta Desse seu frag 1-6 É que tá feio O mapa IB sacou a pistola Realmente IB sacou a pistola Fudeu El Pistoleiro El Pistoleiro O mapa já levou Dragonite Lá no lixão IB sacou a pistola Tá no janelão Tá marcando o The Burk Enquanto o mapa O mapa Nossa Ressou Não acredito IB na pistola IB na pistola Teve que recarregar Não rolou Iiii Não rolou Enquanto o mapa Encaixava um feijão Na testa do Dragonite Esse Aonde é Fuso Gente Sinto muito Não rolou IB sacou a pistola Também ruxa Ai na Clemo Muito sagaz Essa Clemo As malditas Clemo As Gamers Tá foda Vamos lá Enquanto isso De Buenas A Fuso vai tentando Recuperar aí Os seus Placares Galera Desculpa A gente tá perdendo Um pouco o ânimo Chega uma hora do dia Que eu fico um pouco cansado Hoje a time Tomou um pau Da Union Então a gente fica Meio estranho Meio pesado Vamos lá É rush na 1 Tão indo com calma Aqui na 1 Ah Muito interessante Interessante Muito interessante De novo A Union Estática Na sua marcação O Bota no janelão A Union Estática Na sua marcação Ninguém se mexe Todos escutando Apenas os movimentos Do inimigo Cadê Cadê Todos na marcação O Ebay O Ebay Tá cuidando Sozinho Da 2 É isso É isso É dele Tá sozinho Na 2 Os caras Confiram O Ebay O cara Tá louco Todo mundo Na 2 Like a ball Todo mundo Andando Tem lá Tem lá a parte De compre seu cash Compre cash Lá Ele vende cash De tudo Que é jogo Porque ele é Revendedor Oficial Da Level Up O maior Revendedor Oficial Da Level Up Tá Então entra lá Vamos que vamos Enquanto isso A Union Permanece estática Já faz mais de 1 minuto E meio De round Que a Union Permanece estática Só marcando A jogada Vamos ver Vamos ver Eles estão marcando Bem cruzado O problema é que Em posições de desvantagem Por exemplo O Vinny Gamer Tá muito exposto Pro janelão O Juninho Tá muito exposto Pro lixão E o Mapo Tá muito exposto Para o janelão Também Então se alguém Dominar o janelão GG Vamos ver o que a Fusion Será capaz de fazer Em 1 minuto e 10 1 minuto e 10 De partida Então tudo aqui no lixão E ainda concentrado Enquanto o Xando Vai tentar dominar O janelão lá Então acho que vai ser Com sucesso Porque não tem ninguém Marcando o janelão Tem uma Claymore É verdade Tem uma Claymore Muito sagaz Vamos ver Entrou Entrou Vai morrer na Claymore? Será? Será? Fazer um minuto de silêncio Pela morte da Viu pela morte Pela Claymore Nossa A Zomboi já encaixou O HS Lindamente lindo O Juninho Vida 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 Nossa, o Psycho foi surpreendido por uma Claymore ali no arco E pra finalizar, Deadmau Cagou o Psycho, né? Já era, GG Esse round é da Fusion E agora, Ebay? E agora, Ebay? Será o Mytho Ebay puxando em cima do... É, não teve jeito Não teve jeito, a Fusion fazendo uma grande partida É, match point para a Fusion Dificilmente a Union vai conseguir virar agora Mas, não morre A esperança é a última que morre, né? Então, vamos... A gente já viu isso na Liga da SCL Onde ocorreu um Ninja Defuse No último round Que estava 5x5 Uma grande recuperação É um de novo, não foram dois nenhuma vez Inacreditável, Winnie Gamer já encaçou um grande recoil By Gordox Dos robóis, Dragon Knight levou o Psycho, na granada Deadmau levou o Winnie Gamer, Mapro levou o Deadmau E Dragon Knight levou o Mapro Ebay tá dando um rézinho de leve no Psycho 3x3 3x2 Ai meu Deus 3x1 3x1 Ebay na pistolinha Errando todos os H... Ih, agora sim, Ebay Será encurralado, Ebay Sinto muito 4x1 Galera, o campeonato é da Fusion Não posso... Não posso... Não posso mais ressar... Não posso mais ressar... Coloca a palavra na minha cabeça Que daí eu falo a palavra Entendeu? Agora... Agora galera Tô, temos uma esperança Para o time da Onel É usar a moedinha de co-op Vai, Jim Que tá transmitindo Usou a moedinha de co-op Eles ganham GG Tem mais Bom, galera 5x1 Provavelmente o Ebay não conseguirá levar o 5 Oh não, né? Oh não, vai que rola aí Vai que rola o eliminador de cérebros com essa pistolinha do Ebay Nunca se sabe, né? Vai saber, vai saber Gente Ia ser um Riglitz Muito monstro, hein? Bom, galera Acho que vai ficar para a Fusion mesmo 5x1 Contra médico ainda Que não tem muito como fazer Ah lá Longa distância Vai da HS Tá bom Não deu HS 6x2 para a Fusion Nosso campeão Aqui Na Copa LGB Lindo Jogo Feito pela Fusion Nessa final Os dois mapas Tem que bater palmas Jogou Nice A Fusion Um belo e ótimo teamplay A comunicação deles Deveriam estar limpa E acho que estava mesmo Linda Time Lindo teamplay Que eles tiveram Vamos fazer uma entrevista com eles agora, gente Porque eles Jogaram muito Muito Bem Eu quero começar Eu quero começar Adivinha Porque Eu quero começar a fazer uma entrevista com eles agora, gente